Se você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita, quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Se a mulher tiver uma polaridade masculina, vamos dizer, ela tiver na polaridade masculina, tá mais aflorada nela essa energia, vamos dizer assim, ela vai se atrair por um cara mais afeminado, não é afeminado, com a energia feminina mais presente? É, ela vai, eu diria que ela ainda continuaria com a atração por um homem masculino, um homem masculino... Mais do que ela, tipo, né? É, exatamente, um cara mais masculino do que ela ainda vai ser atraente pra ela, não é que ela não vai se deixar envolver por esse cara, Mas talvez ela vire pro outro cara, que é mais feminino, e fale assim, ah, eu me relacionei com um cara que é tóxico, que é machista, não sei o que, mas ela tá indo lá de vez em quando, ela vai, ela volta pra esse cara, mas ela volta pro Mikeias, que tá na polaridade feminina, ele é um monstro, ele me tratou mal, ele falou isso, ele não me dá atenção, e aí esse cara tá na energia masculina, mas ela sempre volta, e o cara não entende por que ela sempre volta, porque o cara tem energia masculina, que é isso, é uma frieza e tal. Prende ela, né, mano? É um imã. Mas assim, eu acho que sim, as mulheres, principalmente mulheres feministas, ultra feministas, elas tendem a atrair homens mais feminilizados, porque o cara, ele vai suprimir o masculino dele, saca? Ele vai falar, porra, se ela, se eu mostrar que eu sou homem, se eu fizer coisas de homem, se eu falar, não, deixa eu, sei lá, deixa eu abrir a porta do carro pra você, deixa eu pagar a conta, deixa eu abrir um frasco de, sei lá, o vidro de tomate pra você, ela vai, você quer, você tá... Eu também posso, eu sou, eu posso, eu consigo, eu não sei o que, ela vai competir com esse cara, sabe, tipo... E aí o cara vai falar assim, não, então é melhor eu ficar aqui na minha, que é o que ela tá dizendo, mas na verdade ela tá, assim, inconscientemente ela tá querendo ver ainda mais masculinidade desse cara. Só que aí ele começa a ceder, né, tipo, a ficar quietinho. É, e a narrativa dela, eu sei, eu tô falando isso porque realmente eu me relacionei com duas mulheres, fui casado por sete anos com cada uma, ultra feministas. Então, pra eu conseguir me relacionar com elas, eu tinha que entrar na polaridade feminina, porque elas não aceitavam um homem masculino, entendeu? Cara, mas tudo sete anos, né? É, mas é porque eu acho que a lavagem cerebral delas, entendeu? É muito grande, e ela começa a se... Cara, é... Como é que eu vou falar isso? Era tão pouco masculino a minha interação com essa minha primeira esposa, que ela não conseguia ter um orgasmo comigo. Ela nunca teve um orgasmo comigo, sacou? Então, nunca, nunca... E você é muito homem pra vir aqui falar isso, hein, mano? Nunca, é. Na moral, vamos dizer assim... Não, e olha que eu me esforcei, só que eu me esforçava do jeito Betinha, do jeito Miqueinha, eu ficava querendo agradar, nenê, nenê. Ai, eu estudei, eu fiz isso. Eu estudei, porra, massagem tântrica, sexo tântrico, estudei retenção de não sei o quê, mano. Eu estudei, mano. Eu fiz o meu dever de casa. Nunca consegui. Porque quando, na hora do sexo, não era uma energia masculina e uma energia feminina. Era uma pessoa tentando agradar, assim, sabe? Assim, não funciona, não polariza, não dá tensão. Temção, é. E porque não tem tensão, não tem, não conduz a energia, sacou? Então, tipo, é, esse é o lance. Que relato foda, velho. É, esse que é o lance. Então, tipo, essa mulher, eu acho que ela tinha uma... Ela sofreu uma lavagem cerebral tão grande que era assim, eu não posso ser feminina. O feminino é destrutivo pra mim. Então, ela tinha uma força masculina que ela não abria a mão e tal, não sei o quê. E aí, pra entrar ali, pra penetrar ali, não tinha como. Tinha que ser muito feminino, né? Ficava rodeando ali e tal, não sei o quê. E aí, não acontecia, entendeu? Aí, teve um tempo, uma época que ela viveu... Ela viveu infeliz o tempo todo. Eu tava completamente apaixonada, mas ela viveu infeliz o tempo todo porque ela acreditava nisso, piamente. E eu acreditava na mentira que ela me fazia acreditar, entendeu? Tipo, eu entrei no frame dela e fiz tudo que ela falou pra eu fazer. E aí, não deu certo. Tem um relato que é... Enfim, eu espero que eu nunca veja isso, né? Eu espero que eu nunca veja. Mas tem um relato que, tipo, ela me falou que ela teve um orgasmo uma vez com o ex dela quando o cara foi meio bruto, assim, com ela. Estavam discutindo, o cara pegou ela e se transaram, assim. De um jeito meio bruto, que ela não gostava. Que ela dizia que não gostava. E aí, ela falou, ah, não, nesse dia eu gozei. Eu fiquei, porra, aquilo me marcou, mano. E te matou, pelo menos. É, claro. Imagina, o cara tá ali esforçadaço. Aí ela falou assim, ah, o cara lá foi mó grosso comigo, me pegou de qualquer jeito. Não foi a força, não tô dizendo que ele fez nada a força. Mas ele foi extremamente masculino, assim. Ele foi mais masculino que ela, entendeu? Tipo assim. E aí, ela relaxou. Porque a mulher, a polaridade feminina, ela relaxa na presença de um masculino forte. Sacou? Sim. E quando ela relaxa, ela consegue gozar. O gozo, ele só se dá nesse estado onde a mulher tá tranquila. Se a mulher tá querendo ser mais masculina, se a mulher tá querendo ter uma ereção, não rola. Sim. A gente tem que tá tenso, a gente tem que tá na performance, no sexo. A mulher tem que tá relaxada. Ela precisa tá livre, né? Pra a energia feminina dela fluir. Então, tipo, não era isso que acontecia e dava tudo errado. Depois que isso se organizou dentro da minha cabeça, o sexo pra mim é outra coisa, entendeu?